Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Nesse final de semana ocorre na Praça Rui Barbosa a escolha da Corte do Carnaval 2017. O concurso tradicional na cidade será no sábado 28 de janeiro e começa às 7h30 da noite com diversas atrações, com a presença confirmada dos destaques da Escola de Porto Alegre, Imperadores do Samba. O evento terá também show da banda Rota Luminosa, que promete agitar o centro da cidade. Além das atrações, o evento terá novidade em que o comércio local poderá indicar um representante para o concurso, disputando com as representantes das escolas de samba e entidades carnavalescas do município. O Carnaval de Itapes ocorre entre os dias 24 e 27 de fevereiro, com o desfile de quatro escolas de samba do município, que já confirmaram presença. Música 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 Música